Estou aqui no 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó com a Tendente Soraya falando de dois filhos agredir o pai com a coronhada de garruncha, Tendente. É, certo, a socorrência aconteceu nesta madrugada, nós fomos informados sobre dois indivíduos que estavam ameaçando o pai chegando ao local, isso aconteceu no bairro Codó Novo, os dois foram identificados, mas já haviam escondido o armamento mas eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, tendo em vista o que eles já haviam feito contra o seu pai. Foram conduzidos para a Delegacia e vão responder pela poragação? Exatamente, por conta da ameaça eles foram conduzidos e ficaram à disposição da Justiça. Tendente, pela experiência que você tem trabalhando aqui sempre, tem acontecido bastante essas agressões entre família, filho agredir o pai, filho agredir o mãe, a Polícia Militar sempre atuando nessa linha, né? É, nós temos recebido bastante denúncios de ameaça, de agressão, violência doméstica também entre companheiro, ex-companheiro contra a mulher. Nós temos atingido diversas ocorrências dessas e esperamos que a população continue denunciando, tendo em vista que ninguém precisa viver nessas condições. Telefonou para cá? A polícia vai lá. Exatamente, nós temos tantos contatos do nosso dia de denúncia, nós temos o 190 e também o número de celulares que você pode entrar em contato direto com as viaturas que atendem na sua área. Então, nós temos o nosso dia de denúncia. Tchau.